Música Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador Meu muito obrigado Aquele abração, já quero aqui iniciar o vídeo aqui Mandando aqui um forte abraço a todos os nossos amigos Já pedi a Deus aqui que abençoe a cada um dos nossos amigos Que dê saúde, que dê fortuna, que dê felicidade E aí já convidar você para assistir mais um vídeo aqui na Cachoeira da Ema É, mais um vídeo aqui na Cachoeira da Ema Desta vez aqui com Seu Peru e Dona Antônia Alô Dona Antônia, um abraço É Seu Peru e Raimunda, rapaz, é isso aí E aí a gente vai já olhar os curral, lá pra cima Gente, e hoje vai ser bacana demais Eu já convidar você para assistir mais um vídeo até o final Já vou deixar o convite a você aqui que ainda não é inscrito no canal Para se inscrever aqui com a gente Seja mais uma, está aqui com a família pescador Tá certo? E aí meus amigos, a gente vai olhar uns curral É longe E aí daqui pra lá nós vamos pegar uma embarcação Até em certas alturas do campeonato De lá pra lá vamos a pé E aí vamos por ali Vai ser pra colar, tá certo? Já convidar você para assistir mais um vídeo aqui com a gente E aí vamos se dirigir Até os currais, tá certo? Obrigado a todos, muita gente que gosta, né? Muitos dos nossos amigos que gostam dos vídeos aqui do Seu Peru Com o Chaguinha pescador A gente olha nos curral E agora aqui também com a Raimunda Que a esposa do pescador é pescadeira Você está com medo de canoa? Bora, né? Você sabe nadar? Mais ou menos Ah, pronto, pois Se sabe nadar Está tranquilo Está sossegado, viu? É, aquele caminho Não vai não Não, aquele caminho ali não Corra para cá Olha Você não vai se arrepender São muitas emoções Vamos viver muitas aventuras Já convidar os nossos amigos Para acompanhar a gente aqui até o final E aí Seu Peru já está aqui na embarcação Olha só Tudo bem, Seu Peru? Beleza Só alegria Só alegria Rapaz, eu vejo aqui que a Raimunda está um pouco com medo, viu? Por quê? É porque ela disse que está com medo de viver aventuras Aventura é com nós Vamos lá, Raimunda, entra aqui Vamos dar de entrar aqui de canoa Vamos lá Pode ir sentar naquele bancozinho azul ali Confia em Deus e não botou risco É, 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 rapaz E não é, Raimunda Vamos lá, rapaz O que seu pai pode fazer, menino? É, eu disse para ela Que a mulher do pescador é pescadeira, né? Por quê? E aí, vamos lá Vamos tentar, né? Tentar ser pescadeira Ei, gente Pronto, pode sentar Vamos lá Eu vou com um cuidadinho aqui Só para não cair meu celular dentro da água Cuidado Como foi o que você fez? Não Pronto, senhoras e senhores Só lembrando aqui os nossos amigos Que só tem um remo Só Só que vai pendar o piruzão Como é que é seu piru? Só que vai pendar o piru aqui para lá hoje É Vai, vai Aí nós vamos de embarcação, vamos andar a pé Eu estou do jeito Pronto É como aquela coisa Raio de navio E anda de ônibus também É E anda a pé E anda a pé Tudo Ela sujeita tudo Ora Pois é, vamos conversar aqui Porque a Raimunda, seu pico Está presa Olha aqui Ô, mãe Eu faço a minha Maria Sorridente Ô, mãezinha Ela estava com medo Aô, mãe Maria Sorridente Um abraço A mãe assiste todos os nossos vídeos E aí, nesse momento Ela está achando graça da Raimunda Nós vamos virar a câmera para cá, gente Porque está contra o sol aqui A luz do sol E aí vamos mostrar aqui Esta tarde linda Aqui na Cachoeira da Ema Cachoeira da Ema Que é bem conhecida aqui Através dos nossos vídeos Dos vídeos da TV Cultural Chico Museu Alô, Chico Museu, rapaz Um abraço Através dos vídeos do Nilton da Mata Samuel, meu interior, minha vida Quem mais? Chico Ebe Alô, Chico Ebe, rapaz Chico também já gravou muitos vídeos aqui Ah, você pensou que nós íamos para onde? Se acalma, mulher Que nós ainda vamos andar ainda muito Está longe Vamos viver aqui muitas aventuras Olha só, meus amigos Nós estamos aqui na Cachoeira da Ema Um lugar muito bonito Aconchegante Onde os nossos amigos Gostam dos vídeos aqui Na Cachoeira da Ema É, gosto dos vídeos aqui Do Chaguinha Pescador Com seu peru E a galera gosta mesmo É quando seu peru Fica com medo do munsum Então do caranguejo, viu? Do caranguejo, é Daqui a pouco, meus amigos Nós vamos olhar os currais E aí Se tiver caranguejo A gente mostra Se não tiver Vai ter um munsum Uma traíga Uma piranha É só os nossos amigos Continuarem aqui no vídeo Né? Já já a gente vai mostrar O resultado dos currais É claro Só lembrando que a gente vai Levando engancho Vai levando anzol Vai levando sacola A gente está pretendendo Meus amigos Passar a noite Para cá, viu? Está dormindo ali E aí Passar a noite A noite E vamos que vamos No Piauí Terra querida Está com medo, Raimunda? Passar um pouco do medo Passar um pouco do medo, já? Então sereno de a boca Da noite É, faça um sereno de medo Você já tinha andado De canoa, Raimunda? Eu já Já? Ah, então Uma duas vezes Uma duas vezes Hoje você está confiante Né? Que é o seu pai Que está no volante Tudo é raso por aqui É, aqui tudo é rasinho Tem que ter até cuidado Para não bater Com a canoa Aqui nas pedras Nós estamos Vamos botar o caldinho Aí tem algumas gaças Lá Aquelas veias de água Por lá É a nossa cachoeira Da Ema No Piauí Terra querida Filha do sol Do Equador Pertencem-te A nossa vida O nosso sonho O nosso amor As águas do Parnaíba Rio abaixo Rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas vázeas e chapadas Teu canto De exaltação É, galera Não tem voz não Mas Quando a gente era Quando a gente estudava Aí tinha que cantar Todo dia o hino do Piauí O hino do Brasil Era todo dia Aquela fila Não sei se hoje Ainda acontece Mas todo dia Formava aqui a fila Cantava o hino Ou se não A gente rezava O Pai Nosso E Era assim Não sei hoje Eu acho que Eu creio que ainda hoje Os alunos cantam o hino O hino do Piauí O hino da O hino do seu estado E o hino do Brasil Que é o Ouvira no Ipiranga É isso mesmo E vamos dando continuidade A viagem Nós estamos com alguns minutos Aqui nas É Como é que diz Nós estamos com alguns minutos A bordo aqui Numa canoa Andando aqui Nas Águas Do Rio Longar E E Aí nós vamos estar por aqui Só lembrando Meus amigos É Eu ia deixar em sigilo Mas a Raimundo já falou A gente pretende Como eu falei anteriormente Que a gente pretende Passar a noite E aí Estamos aguardando Mais amigos Para Fazer companhia E aí De acordo com que Os nossos amigos For chegando A gente vai apresentando Se não for nesse vídeo Vai ser no próximo vídeo E aí Já Adiantar aqui Que vai chegar Tietoinha Reginaldo E Aí já sabe Quando a gente vem para cá De vez em quando Aparece mais e mais amigos Que gostam de vir com a gente Tá certo? Verdade E aí Aqueles que virem Sejam bem-vindos Aquele que não virem Fique à vontade Sempre assista os vídeos Assiste os vídeos É Seu Piro Fica assistindo o vídeo Para dar vontade de vir Para dar vontade de vir Exatamente Lá Vem com lá Um pescador de Tacunaré Lá Com a isquinha Aqui? Não Lá Naquele Verdiculau Muito bonito Para cá É Não Espera que é tudo Vamos deixar a canoa Aqui Vamos deixar a canoa E daqui Nós vamos de a pé Deve mandar ainda Uns 300 metros Pegou 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 algum Pegou Ah Tá fraco Tá fraco Viu Mas vai dar certo Ou seja Meus amigos Mais um amigo ali Um pescador Ele já adiantou Que não pegou peixe E vamos nós Pronto Aqui é a nossa condução Mochila Rara de anzol Engancha Vazia de olhar Curral Bolsa de aconchego Deu tudo certo? Deu tudo certo? Graças a Deus Sentiu medo? Um pouquinho Um pouquinho né É bom viver essas aventuras? É bom É bom Tá certo O mais importante de tudo É saber que tá gostando Viu? Seu filho tá amarrando Aqui agora a corrente Da canoa Pra não Correr o risco De Da canoa ir embora Vamos lá Que nós vamos andar Quantos metros ainda Mais ou menos? Uns 300 metros Uns 300 metros Vamos de a pé agora De a pé Vamos lá Vamos rascar toda essa condução E vamos que vamos E agora meus amigos Nós vamos Nós estamos chegando aqui No destino final É aqui onde seu filho Colocou os curral É aqui onde nós vamos Colocar os enganchos É aqui onde a gente Pretende passar A noite Eu acho que o certo É nós levar as curras Pra que o lado não? Não? Nós vamos deixar Nós vamos pegar a canoa Vamos botar os enganchos E E olhar os curral A Raimundo já vai Levando as coisas lá Pode ser Raimundo? Depois você arrubeu por ali Aí leva a mochila Você leva as coisas pra lá Viu? Lá pra aquele balsego lá Eu mais seu peru daqui Vamos Vamos tirar pra outra região Vou deixar meu celular Aqui dentro Pra não perder Tá suado? Cuidado meu celular Pra não cair E o cenário é este Meus amigos Não, você vai dar de duas vezes É perto E é aqui que é aqui Onde nós vamos pescar Olhar os curral Oi É Tiago da canoa Vamos tirar aqui a água Já já nós vamos às águas Colocar a corrente pra dentro, né? Eita, cajado Posso entrar? Vamos tirar aqui a água Vamos por acolá É mais rancinho de lá pra cá O escurral tá por acaso Vamos pra acolá Botar um lá em cima É A rainha já tá colando o aconchego Tomando um cafezinho Ela trouxe pra uma garrafa Cheia de café logo de casa Por aqui nós vamos Seguindo viagem Eu quero botar ele bem daqui assim Daqui do meio Daqui do meio pro meio assim, ó Só no meio É, vamos lá buscar as pedras Porque senhoras e senhores Vamos botar mais Vamos passar lá pra não amarrar a pedra que caiu De lá eu vou buscar duas pedras Vamos botar aqui meus amigos O último engancho Já tem três Vamos botar aqui o quarto Era pra ser cinco Mas Perdi um aqui na condução Perdi um na condução Mas vai dar certo Tendo de pegar A gente pega até só em um engancho É Por isso Não vamos desanimar Vou aqui pegar umas pedras Vou botar aqui um maio e quatro Pra pegar umas piaba Pra gente fazer a farofa Pra ir Pronto Senhoras e senhores Já colocamos aqui os enganchos E aí é difícil pra gente mostrar botando Mas com certeza A gente vai mostrar tirando A gente vai mostrar A gente vai mostrar O... A gente vai mostrar